Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. A polícia de Baltimore, nos Estados Unidos, prendeu 34 pessoas que participavam de protestos por causa da morte de um jovem afro-americano de 25 anos que estava sob custódia policial na cidade e morreu após sofrer lesões na coluna. As circunstâncias da morte do jovem negro estão sendo investigadas. O incidente provocou uma série de protestos e manifestações da população negra local que acusa a polícia de Baltimore de ter causado a morte do rapaz de forma violenta. Além das prisões, seis pessoas ficaram feridas em decorrência dos confrontos de ontem entre manifestantes e guardas. A maioria dos manifestantes atuava de maneira pacífica, mas, segundo a polícia, um pequeno grupo agiu com vandalismo na noite de sábado e na manhã deste domingo. Familiares e defensores de direitos civis alegam que a ação da polícia foi violenta, motivada pelo racismo. E a nossa correspondente em Nova Iorque, Raquel Vargas, acompanha a manifestação que acontece em Baltimore, nos Estados Unidos, e tem mais informações. Muitos policiais já estão feridos. A gente tem aí pelo menos sete policiais feridos durante esse protesto. E começou cedo, porque hoje foi o enterro, o funeral desse jovem do Fred Gray. E era um protesto inicialmente para pedir justiça, pedir paz, mas termina de forma violenta. A gente vê os manifestantes saqueando alguns supermercados. Eles também jatearam fogo em viaturas da polícia. E a situação está difícil de ser controlada pela quantidade de pessoas que a gente vê nesse local e também pela forma como eles estão espalhados. A polícia fica, até em certos momentos, acuada. Ela vai para a frente, ela vai para a linha de frente, precisa usar bombas de efeito moral para controlar a situação, mas fica difícil o trabalho da polícia. E o clima é de muita tensão. A gente acompanha as imagens das pessoas saindo de mercados, saqueando lojas. Ou seja, o que era para ser um protesto pedindo paz para mudar essa situação, termina dessa maneira. O governo americano ainda não falou, não cogitou esse reforço. Mas a gente sabe que são cidades muito próximas e que se a coisa fugir do controle, continuar nesse estado, é capaz de que forças entrem para tentar controlar essa situação. Porque a gente vê que realmente algo que começou pequeno, não pequeno, mas com duas mil pessoas, está tomando uma proporção muito grande e a polícia tem a dificuldade de manter o controle dessa situação. Bem, e de volta ao Brasil, a Caixa Econômica Federal vai reduzir a cota de financiamento para imóveis usados. Para financiamentos com recursos da poupança, o limite do valor total financiado passa a ser de 50% no sistema financeiro de habitação e de 40% no sistema financeiro imobiliário pelo sistema de amortização constante. As novas regras passam a valer a partir do dia 4 de maio. E milhares de pessoas estão desabrigadas após o terremoto do último sábado no Nepal. O número de mortos já passa de 4 mil. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas prepara uma operação em massa para enviar comida o mais rapidamente possível para o Nepal. Um primeiro avião com produtos que não precisam ser cozinhados vai partir de Dubai e deve chegar na terça-feira. Entre as equipes de ajuda internacional, uma da França já está em Kathmandu. Dois turistas franceses morreram no terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou o país no sábado e matou mais de 3.500 pessoas. Dezenas de cidadãos da França estão desaparecidos. As autoridades montaram um centro para atendimento telefônico às famílias dessas pessoas em Paris. Israel informou que vai dar prioridade à retirada de 25 bebês nascidos de mães de aluguel para pais israelenses no Nepal. Quatro crianças prematuras precisam de serviços médicos. O Ministério das Relações Exteriores de Israel estima entre 600 e 700 o número de cidadãos do Estado judeu no Nepal. Segundo a chancelaria, nenhum deles está entre os mortos no desastre. A Embaixada do Brasil em Kathmandu também está mobilizada para dar apoio aos brasileiros no Nepal. Até o momento, não há informações de pessoas do Brasil que perderam a vida na tragédia. E os estragos provocados pelo desastre do fim de semana no Nepal também impedem a saída de estrangeiros do país. Milhares de turistas que estavam de férias no Nepal estão desesperados para deixar o país depois do terremoto de sábado. O tremor de magnitude 7,8 deixou mais de 4 mil mortos. Com montanhas famosas e uma rica história cultural, o Nepal atrai estrangeiros de todas as partes do mundo. Foram quase 800 mil em 2013. Muitos viajam com a intenção de escalar o Everest. No monte, pelo menos 18 pessoas morreram nas avalanches provocadas pelo terremoto. Dois americanos estão entre as vítimas. Um médico que trabalhava para uma empresa de trilhas de alpinismo e um executivo da gigante da internet Google. Um japonês também perdeu a vida na avalanche. E o Itamaraty informou que recebeu informações sobre 96 brasileiros que estavam no Nepal durante o terremoto do último sábado. Nenhum dos brasileiros localizados sofreu ferimentos. Por aqui, os pais de uma fisioterapeuta carioca que viajou para lá com uma amiga, aguardam com ansiedade a chegada da filha, que está fora de perigo. A família de Monique Correia passou as últimas horas dividida entre a angústia e o alívio. A fisioterapeuta de 32 anos estava no Nepal no momento do terremoto. Depois de um dia inteiro sem notícias da filha, eles receberam a informação de que ela está bem. Só que isso, né, dona Josete, não foi o suficiente para deixar a senhora tranquila, né? Ela já fez várias viagens, mas mãe sabe como é que é, né? Quando foi ontem, eu vi pela TV o terremoto. Aí foi quando um desespero, porque a gente não sabia se ela tinha saído realmente 10 horas do hotel, como ela tinha falado para mim. O gerente do hotel informou o Itamaraty que realmente Monique, Daniele e mais algumas pessoas saíram para fazer essa trilha, só que não chegaram a ir ao Monte Everest. Tomaram outro rumo devido aos acontecimentos e foram para outra cidade. Está cheio de meia ali, passaram para a gente, né? Fala que ela está bem, mas por aí não está na relação dos brasileiros ainda encontrados. Que encontraram, 59 brasileiros, 59. Ela está com 79. Na relação que encontrou, ainda não apareceu uma dela ainda. Monique chegou em Katmandu, capital do Nepal, na última sexta-feira, região onde aconteceu o terremoto que matou mais de 2 mil pessoas e deixou outras 5 mil desabrigadas. A fisioterapeuta estava acompanhada da amiga Daniele Sulamita Pio, de 33 anos, que é médica. As duas iam para o Everest, mas, de acordo com informações recebidas pela família, não chegaram ao destino. As duas estão abrigadas na cidade de Nagarcote. A gente não sabe as condições que elas estão, né? Se está sentindo falta de alguma coisa, passando por uma necessidade, né? E isso aí que a gente, conforme vai passando os dias, a gente acha que as horas vão vir informações. E, até agora, só tivemos as mesmas informações de ontem. A família passa o dia inteiro no computador e ao telefone em busca de informações. Por enquanto, dona Josete e seu Ronaldo ainda não sabem quando a filha volta para o Brasil. Mas, já imaginam o reencontro. Eu nunca mais viajo, vou ficar mais de casa agora. O que a senhora vai falar para a sua filha quando a reencontra agora? Ah, não tem palavras, não. Para expressar a alegria que vai ser o reencontro. De vê-la bem, as duas bem. A gente torce para que todos voltem com segurança, né? Bem, a arrecadação de impostos aqui no Brasil registrou alta de 0,48% em março, ante o mesmo mês de 2014, chegando a 94,11 bilhões de reais. Já no primeiro trimestre de 2015, a arrecadação registrou queda de 2,03%, totalizando 309,37 bilhões de reais. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pela Secretaria da Receita Federal. Lembrando que neste ano o governo aumentou diversos impostos, como o imposto sobre produtos industrializados, o IPI dos automóveis, o imposto sobre operações financeiras, o IOF usado em operações de crédito para o consumidor, entre outros. E o Jornal da Record News começa daqui a pouco, às 9 da noite. Olá, Heródoto. Quais são os destaques de hoje? Clara, o nosso destaque é o seguinte, nós estamos vendo a diferença de fuso horário entre o Brasil e a Indonésia, é exatamente 11 horas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando for 9 horas da noite aqui, será 8 horas da manhã, na terça-feira, na Indonésia. O brasileiro, como você sabe, corre o risco de ser fuzilado na terça-feira. Então, por esse motivo, nós vamos estar muito atentos a partir das 9 horas da noite de hoje, que é quando o Jornal da Record News entra no ar, para saber o que vai acontecer, se houve ou não o perdão, se ele foi ou não fuzilado, haja vista que ele foi condenado, como todo mundo sabe, por traficar cocaína para a Indonésia. E lá isso é punido com a pena de morte. Então, nós vamos estar atentos, nós estamos atentos agora, nós vamos ficar mais atentos a partir das 8 horas, 9 horas, quando temos 8 horas da manhã na Indonésia. Esse é um ponto. Outra questão que a gente vai esclarecer também, Clara, é o seguinte. Houve uma certa confusão durante o dia, quando se anunciou que o Ministério Público fez denúncia contra o Vacari e contra o Duque. O Vacari é o tesoureiro do PT e o Duque é o diretor da Veto Brás, esses dois. Por que qual é a confusão? Porque o que o Ministério Público faz é apresentar denúncia. Quando ele apresenta a denúncia, o juiz pode aceitar ou pode não aceitar. Então, ninguém está sendo processado por isso ainda. Não é porque o Ministério Público apresentou a denúncia que eles já estão sendo processados. Não é isso. Porque como o pessoal já colocou pena e tal, então faz uma confusão. Está o dia inteiro o pessoal fazendo confusão a respeito disso. Outra questão importante em relação a esse processo é o fato de que ele não é o único contra os dois. Há outros processos anteriores já rolando. Então, se por ventura o juiz aceitar e eles vieram a ser condenados nisso, vai somar a pena desse com outras penas que possivelmente eles também serão obrigados a respeitar. Então, detalhes como esse, claro, a gente vai dar daqui a pouquinho, às nove da noite, no nosso Jornal da Record News. Ok, Heródoto. Bom jornal. Obrigado. O morador conta que a perícia encontrou cápsulas de dois tipos de armas. Os dois baleados estavam sentados na calçada, perto desta lata de cerveja, de embalagens de droga. Lucas Vieira da Silva, de 17 anos, atingido por nove tiros, morreu na hora. O tio contou que ele já havia passado por um tratamento para dependentes químicos. Gleidson de Oliveira Nascimento, de 18 anos, foi socorrido e está no hospital. Dois quilômetros para frente, bem neste cruzamento, mais dois baleados. E a mesma situação. Kaique da Silva César, de 19 anos, morreu na rua, caído no asfalto, atingido por vários disparos. O tio dele contou à polícia que não sabia se o sobrinho tinha envolvimento com drogas, já que o local do ataque é um conhecido ponto de usuários. Felipe Santos Costa, de 24 anos, o outro baleado, sobreviveu e está internado. No terceiro ataque, a seis quilômetros de distância do segundo, Kaique Rafael, de 19 anos, foi morto bem aqui, sentado, quando, segundo os moradores, usava drogas e bebia. Este jovem, que não quer mostrar o rosto, estava perto e viu três carros passando, com vidros escuros. O menino estava tomando uma pinga, estava no automático, estava fumando um baseado. O cara passou, derrubou, foi uns seis, sete tiros, mandou para cima dele. O pai de Kaique contou que o filho já estava dormindo quando um amigo chamou. Os dois foram para a rua e este amigo conseguiu escapar durante os tiros. Eu pensei que ele estava dormindo, porque ele estava deitado. Os crimes aconteceram aqui em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, no intervalo de duas horas, num raio de nove quilômetros, ou seja, uma sequência de ataques próximos um do outro. O caso mais grave foi o último, bem aqui, nesta avenida estreita, três mortos. Os vizinhos acordaram com um barulho. Meu filho escutou o carro dando ré. Minha colega falou que era um carro cinza, mas não sei, eu não vi. Em seguida vieram os tiros. Os moradores não reconheceram as vítimas. Os três homens já estavam mortos quando a polícia chegou. A polícia civil investiga a ligação entre os ataques, mas enfrenta dificuldades. Com medo, nenhuma testemunha esteve na delegacia para prestar depoimento. Os casos agora seguem para a divisão de homicídios de Mogi das Cruzes. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. E agora nós vamos direto à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. O final de semana foi de muita angústia para duas famílias capixabas. Uma estudante e um empresário aqui do estado estavam no Nepal no momento do terremoto que matou mais de 4 mil pessoas. O empresário deve chegar hoje e a família não vê a hora do reencontro. O empresário Marcelo Gama, de 43 anos, viajou para a Índia no último dia 15 com um grupo de brasileiros. Ele decidiu esticar a viagem por mais três dias para conhecer o Nepal. E o passeio se transformou num grande pesadelo. O primeiro contato com a esposa foi na manhã de sábado. Por telefone, Marcelo contou sobre o terremoto. Ele que me avisou, eu estava dormindo. Ele ligou, disse, nada, aconteceu um terremoto aqui no Nepal. Fica tranquilo que eu estou bem. Então, assim, para mim foi um susto, principalmente depois que eu vi as imagens, mas eu sabia que ele estava bem, que ele não tinha sofrido nada, o que era um alívio também. As fotos mostram o templo que Marcelo havia acabado de visitar. A construção foi abaixo. O empresário ainda fez o registro de um homem sendo socorrido. E estava todo mundo na rua com medo de voltar para casa. E o cenário era de ter ruas. Mas ele o tempo todo tentando te tranquilizar. Não, tentando me tranquilizar. E, assim, na verdade, ele emocionado com a situação do país mesmo, né? Eu sabia que ele estava bem. Mas ele estava vendo cenas que iriam marcar ele para o resto da vida. Além do susto e do medo, o que ele presenciou lá foi muito forte, né? A viagem de Marcelo estava programada para terminar nesse domingo. E, por isso mesmo, a passagem aérea de volta para casa já estava comprada. A previsão é que ele chegue à Vitória ainda nesta segunda-feira. E a família está bastante ansiosa para esse reencontro. Nossa, eu não vejo a hora de abraçá-lo. Acho que eu nem quero dizer nada, assim. Eu acho que eu quero abraçá-lo. Eu achei que ele vai chegar muito cansado, vai querer descansar. Mas que a gente sabe que é um recomeço, né? Assim, querendo ou não, você repensa tudo. Você revê prioridades da vida. Você vê que, num instante, você pode não estar mais aqui. Então, eu acho que é para a gente tomar isso até como exemplo, como lição. Para a gente pensar em reconstruir, em recomeçar de forma mais... Com mais sabedoria mesmo. Encarar a vida com mais felicidade, com mais sabedoria. A estudante capixaba Camila Redins, que também estava no Nepal, conseguiu entrar em contato hoje com a família. Ela está na capital Katmandu e, por telefone, disse para a mãe que está bem, apesar das circunstâncias. O Instituto de Defesa Sanitária aqui do Espírito Santo confirmou hoje que subiu para 16 o número de cavalos da Polícia Militar que contraíram o mormo. A doença não tem cura e os animais devem ser sacrificados ainda nesta semana. As duas propriedades da PM, onde ficam os cavalos, vão permanecer interditadas por pelo menos 60 dias. A Universidade Federal do Espírito Santo está coordenando estudos sobre a vacina da dengue no Brasil. Por aqui, os testes já foram feitos em 800 crianças que estão sendo monitoradas há dois anos. No país todo, mais de 224 mil pessoas foram contaminadas pela dengue apenas nos dois primeiros meses do ano. O estado de alerta tem intensificado os esforços de prevenção da doença. Focos do mosquito têm sido combatidos pelas Secretarias de Saúde Brasil afora. Mesmo assim, os casos insistem em aparecer. No Espírito Santo, foram cerca de 4.500 infectados de janeiro a abril de 2015. Em meio ao risco de surtos e epidemias em vários municípios brasileiros, surge a possibilidade de uma vacina, que seria um importante instrumento de prevenção. E em Vitória, a Universidade Federal do Espírito Santo coordena o mais adiantado estudo sobre a vacina da dengue no Brasil. Por aqui, os testes já foram feitos em 800 crianças que estão sendo monitoradas há dois anos. Até agora, a vacina imunizou a maior parte dos voluntários, mas tem níveis de proteção diferentes para cada sorotipo. 50% ficaram imunes à dengue dos tipos 1 e 2. 76% protegidos dos tipos 3 e 4 da doença. Este último é atualmente o tipo de dengue mais comum no Brasil. 95% das crianças vacinadas não tiveram casos graves da doença. E 80% não precisaram ser hospitalizadas. A pesquisa é desenvolvida aqui no Estado pelo doutor Reinaldo Ditsi, do Núcleo de Doenças Infecciosas da UFIS. Os testes, feitos há anos em cerca de 20 mil pessoas na América Latina, ainda não chegaram ao fim. Essa vacina da Sanofi aqui está, do ponto de vista de teste e cientificamente, mais avançado, do ponto de vista de pesquisa, porque nós já estamos indo para o segundo ano e meio da fase 3. Eu acredito que mais um ano e meio nós já tenhamos alguma ideia se haverá necessidade de reforço, se essa imunidade que nós vimos no estudo inicial, essa proteção, se ela se mantém ao longo do tempo. E isso só é possível acompanhando os pacientes que foram vacinados. O pesquisador conta que a imunização da dengue é estudada há 30 anos em laboratórios do mundo inteiro e já estão em fases avançadas. Mas para a vacina da dengue chegar aos hospitais, ainda tem de passar por uma série de estudos e entraves. A vacina, necessariamente, ela teria que ser contra os quatro tipos, porque uma das coisas que se conhece, um dos aspectos do dengue, é que uma segunda infecção, ela tem chance de ter mais complicações do que o indivíduo que só teve uma infecção. Então, a segunda, o potencial de ter algum tipo de complicação é maior do que se você só teve uma vez o dengue. Por isso é que era necessário você ter os quatro tipos. Porque se você tivesse uma vacina contra um tipo só, essa pessoa podia ter um risco aumentado ao contrair o dengue, os outros três que ela não estaria imunizado, de ter complicação. Por isso é que demorou tantos anos. Um resgate do passado. Um dos bondes que circulavam por Vila Velha aqui na Grande Vitória, no século passado, está sendo restaurado. A última viagem do bondinho foi há 42 anos. Quem passa em frente a esses tapumes nem imagina o tesouro que está do outro lado. Aqui, o único bondinho que ainda existe no Espírito Santo está sendo restaurado. O bondinho ajuda a contar parte da história de Vila Velha. Ele começou a rodar nos trilhos da cidade em 1912. Na década de 70, fez as últimas viagens e deixou saudade para muita gente. O bonde é movido a energia elétrica, elétrica contínua. Sobre o bonde, você tinha um captor, tinha um fiozinho, igual em São Paulo, lá os ônibus elétricos, tem um fiozinho em cima, que tem um captor que pega o positivo. E o trilho é o negativo. E isso alimenta os motores elétricos que movem as rodas. E, na verdade, o interessante é que ele praticamente não faz curva de voltar. Ele tinha duas cabines de comando. Uma na frente, outra atrás, outra atrás e outra na frente. É a mesma coisa. E aí, na verdade, o motorneiro mudava de posição quando chegava nos pontos finais. Ou em Piratininga, dentro do 38º BI, ou em Paú. Ele mudava de posição e tinha uma alavanca que tinha cinco ou quatro ou cinco posições de velocidade e o freio. A história do bondinho é também a história da juventude do seu Lauro. E numa dessas surpresas do destino, o bonde voltou a fazer parte da vida dele muitos anos depois. De passageiro, seu Lauro passou a restaurador. É muito gratificante, né? Você fazer parte dessa história e restaurar a história. Ao passar na curva da Geronimo Monteiro com a Luciana das Neves, eu já escutava de casa e já me arrumava para pegá-lo de volta. Porque ele vinha até Piratininga e eu pegava ele no ponto logo próximo da Geronimo Monteiro. A recuperação começou há quatro meses na Casa de Cultura, em Vila Velha. Uma iniciativa do Instituto Histórico da Cidade, com o apoio da Prefeitura. Isso aí foi muita, muita batalha. Foi uma procura de parceiros que é fundamental. Vocês sabem que para a cultura, né? Em todo lugar aqui no Brasil é complicado você ter recurso, né? E a gente conseguiu finalmente aí duas empresas que nos ajudaram. Quer dizer, todos aqui estão muito emocionados, né? Com cada ponto que se faz aqui. O bonde já está quase pronto. Falta terminar a pintura, colocar as peças. O próximo passo é tornar o bondinho de Vila Velha patrimônio histórico da cidade e do Estado. E nós estamos propondo aí à Prefeitura e também ao Estado para que seja patrimônio histórico e cultural do município e do Estado. Para que a gente possa manter esse bonde de forma adequada. Ele sendo um patrimônio cultural, há a possibilidade de ter recurso, o mínimo possível, mas que a gente possa manter ele mais adequadamente. O bondinho restaurado será entregue aos capixabas nesta quarta-feira, às sete da noite, na Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha. Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, um bom início de semana. Obrigada, Adriana. Até amanhã. Bem, agora nós vamos com imagens ao vivo dos Estados Unidos, onde neste momento manifestantes que mais cedo começaram um protesto por conta da morte de um jovem negro, agora colocam fogo em uma farmácia. Olha só. Você vê aí as imagens dos policiais cercando o local. Esses manifestantes chegaram a saquear diversos comércios na tarde de hoje. E agora eles colocaram fogo nesta farmácia. Farmácia que também foi saqueada mais cedo. Hoje é mais um dia de manifestações nos Estados Unidos. protestos pela morte de um afronegro de 25 anos, que foi morto há uma semana. E hoje aconteceu, então, o funeral deste cidadão afronegro dos Estados Unidos. Houve confronto entre manifestantes e policiais na tarde desta segunda-feira. Eles depredaram a cidade, chegaram a queimar uma viatura, outra viatura foi completamente destruída. Alguns policiais foram feridos neste protesto, já que esses manifestantes chegaram a atirar muitas pedras nesses policiais, que revidaram com bombas de gás. Os manifestantes, então, começaram a saquear os comércios no local. E esta farmácia que você vê aí nas imagens foi um dos comércios saqueados na tarde de hoje. Depois, então, eles incendiaram esse local. E você vê aí as imagens da fumaça que sai deste comércio por conta da ação desses manifestantes. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais informações sobre os protestos que acontecem nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Até já! Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição. Quadrilha é presa em flagrante tentando assaltar posto de combustível. Toma posse o novo presidente da Federação Capixaba de Futebol. Existem várias ações que têm que ser feitas para o fortalecimento do futebol capixaba. Mas como meta não da Federação, não somente dos clubes, mas de todo o futebol como um todo, nós temos que acender a Série C. E os gols do final de semana nas decisões dos campeonatos estaduais. Pelo Carioca, o Vasco sai na frente. Nós voltamos a falar sobre os dois capixabas que sobreviveram à tragédia no Nepal. Foram dias de muita angústia para as famílias de Marcelo e Camila aqui no Brasil. Mas tudo acabou bem e Marcelo, inclusive, já está voltando para casa. O empresário Marcelo Gama, de 43 anos, viajou para a Índia no último dia 15 com um grupo de brasileiros. Ele decidiu esticar a viagem por mais três dias para conhecer o Nepal. E o passeio se transformou num grande pesadelo. O primeiro contato com a esposa foi na manhã de sábado. Por telefone, Marcelo contou sobre o terremoto. Ele que me avisou, eu estava dormindo. Ele ligou, disse, nada, aconteceu um terremoto aqui no Nepal. Fica tranquilo que eu estou bem. Então, assim, para mim foi um susto, principalmente depois que eu vi as imagens, mas eu sabia que ele estava bem, que ele não tinha sofrido nada, o que era um alívio também. As fotos mostram o templo que Marcelo havia acabado de visitar. A construção foi abaixo. O empresário ainda fez o registro de um homem sendo socorrido. E estava todo mundo na rua com medo de voltar para casa. E o cenário era de ter ruas. Mas ele o tempo todo tentando te tranquilizar. Não, tentando me tranquilizar. E, assim, na verdade, ele emocionado com a situação do país mesmo, né? Eu sabia que ele estava bem. Mas ele estava vendo cenas que iriam marcar ele para o resto da vida. Além do susto e do medo, o que ele presenciou lá foi muito forte, né? A viagem de Marcelo estava programada para terminar nesse domingo. E, por isso mesmo, a passagem aérea de volta para casa já estava comprada. A previsão é que ele chegue à Vitória ainda nesta segunda-feira. E a família está bastante ansiosa para esse reencontro. Nossa, eu não vejo a hora de abraçá-lo. Acho que eu nem quero dizer nada, assim. Eu acho que eu quero abraçá-lo. Eu achei que ele vai chegar muito cansado, vai querer descansar. Mas que a gente sabe que é um recomeço, né? Assim, querendo ou não, você repensa tudo. Você revê prioridades da vida. Você vê que, num instante, você pode não estar mais aqui. Então, eu acho que é para a gente tomar isso até como exemplo, como lição. Para a gente pensar em reconstruir, em recomeçar de forma mais... Com mais sabedoria mesmo. Encarar a vida com mais felicidade, com mais sabedoria. A capixaba Camila Redins, de 32 anos, mora em Londres. No dia 12 de abril, partiu para o Nepal. Era o sonho da jovem conhecer o país. Camila conheceu os templos históricos dias antes do terremoto. Mas logo partiu para o interior. No sábado, as últimas mensagens. Camila manda fotos e se despede bem-humorada da família. A 200 quilômetros da capital do país. Não imaginava o tamanho da tragédia. Ela falou que viu um país destruído, pessoas com semblante extremamente tristes, acho que não poderia ser de outra maneira. Pessoas precisando muito de ajuda, porque é um país que não é rico, um país pobre. E as poucas coisas que eles tinham, já não existiam mais. Foram dias de muita angústia. A família só voltou a ter notícias da jovem na manhã desta segunda-feira. Uma mistura de alívio e impotência. Na hora que tocou o telefone, que eu olhei e que eu vi que tinha um retratinho dela em cima, e que a página do meu telefone estava diferente da brasileira, eu respirei fundo e falei, gente, é Camila. Aí quando ela falou, ei mãe, aí as lágrimas voltaram. Corpiosamente, porque eu tinha vontade de estar do outro lado, o telefone abraçando, beijando, olhando o pé, olhando o braço. Camila só deve deixar o Nepal no dia 2 de maio, quando volta para Londres. Bom, e quatro homens foram presos em flagrante ao tentarem roubar um posto de gasolina no centro de Vitória. Um deles é o vigilante do posto, acusado de facilitar o trabalho da quadrilha. Celso Miguel da Silva, de 41 anos. Hélder Wellerson Araújo Santos, de 36 anos. José Adilson Silva, de 46 anos. E Maxwell Martins da Silva, de 31. foram detidos em flagrante na tentativa de roubo do cofre desse posto de gasolina no centro de Vitória. Nós recebemos a denúncia de transeuntes, que estavam vendo o arrombamento desse cofre nesse posto. Nós prosseguimos no local e lá constatamos que eles realmente estavam tentando fazer esse arrombamento. Chegamos no local, fizemos abordagens, não reagiram a nossa abordagem e detivemos eles. Quando a polícia chegou aqui no posto de gasolina, o vigilante estava junto dos criminosos. A polícia acredita que ele possa estar envolvido na tentativa de roubo. Ele estava no local solto, ele não estava preso por ele, os indivíduos não estavam armados, nem ele estava armado. Ele não estava detido em momento algum. E ao lado do cofre estava sendo arrombado também. E é a própria declaração também dos próprios conduzidos. Essa mulher, que não quis se identificar, é parente do vigilante. Ficou surpresa com a suspeita da polícia. O vigilante conversou com ela, que estava com medo de trabalhar no posto. Várias vezes ele chegou para mim e reclamou, que aqui era muito perigoso, não tinha estrutura do vigilante trabalhar aqui. Porque aqui à noite era muito nóia, tem muito nóia aqui rondando. E ele tinha muito medo de trabalhar. E inclusive ele estava à procura de outro serviço. Foram apreendidos dois pés de cabra, duas marretas e um maçarico. E o carro usado pelos criminosos, esse Uno Prata, estava com a placa adulterada. O carro é roubado, só que a placa estava com o número adulterado, a caneta, a caneta não, a tinta aliás. E dava facilmente para ver que era adulterado. E foi verificada a placa real dele e foi constatado que estava com restrição de futeiro e roubo. A terça-feira vai ser de sol no estado. Não chove em grande parte do Espírito Santo. A temperatura segue estável. Veja a previsão para amanhã. Transcrição e Legendas Pedro R. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem as notícias lá do sul do estado. Oi Roberta, boa noite pra você. Boa noite Adriana. Policiais militares do grupo de apoio operacional prenderam em flagrante em uma operação o maior traficante de Cachoeiro de Itapemirim. Com ele foram encontradas uma grande quantidade de drogas, armas e cerca de 24 mil reais em dinheiro. A operação aconteceu na madrugada de domingo. Marcelo de Oliveira Viana, de 37 anos, foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de armas. Após denúncias sobre o tráfico de drogas, a Gal passou a investigar um veículo de cor prata, o qual foi abordado no centro da cidade, na Praça Jerônimo Monteiro. Nele, três ocupantes. Um desses ocupantes era Marcelo, vulgo Baby. Durante a revista, a polícia encontrou vários pinos de cocaína e várias chaves. Uma dessas chaves estava fora do chaveiro. A polícia tinha informações que o suspeito teria um apartamento alugado no bairro São Francisco. E ao chegar no imóvel, a porta foi aberta com a tal chave. No apartamento foram localizados quatro revólveres calibre .38, dois revólveres calibre .32, uma espingarda calibre .12, 72 munições de diversos calibres, aproximadamente 25 quilos de maconha, 17 quilos de crack e mais de 24 mil reais em dinheiro. Ainda durante a ação, a polícia recebeu informações que o acusado tinha este veículo escondido em Itaoca Praia. No veículo foram encontrados mais quatro quilos de maconha e uma arma de fogo. Marcelo é apontado como o maior distribuidor de drogas do município. O ano de 2015 não tem sido fácil para o brasileiro. O país enfrenta um momento delicado na economia. E um dos setores que mais tem sentido esse reflexo é o comércio. Com as vendas fracas, é preciso ter determinação e criatividade para manter o negócio. O vai e vem de pessoas nas ruas é intenso, mas o movimento fica apenas nas calçadas mesmo. As lojas, em sua maioria, estão vazias e os vendedores parados, sem ter a quem atender. Os clientes até entram, mas geralmente saem de mãos vazias. É o reflexo da crise na economia do país. O comércio, ele continua tendo a mesma recessão que já havia no ano passado. O que está acontecendo hoje é que, devido a baixa autoestima do empresário e uma parte da população, tem se agravado um pouco esse movimento comercial. Com menos dinheiro sobrando, os brasileiros deixaram de ir às compras. As vendas no comércio em 2014 tiveram o pior resultado nos últimos dez anos. Em Cachoeiro, não é diferente. O consumidor tem se mostrado receoso. Teve uma queda, ainda nada que preocupante, mas já deu uma queda no comércio. Dá para sentir um reflexo. Dá para sentir um reflexo. O povo está mais cauteloso quanto as compras. Altas taxas de juros, inflação, economia instável. Tudo isso tem inibido o consumidor e nem mesmo as promoções têm servido para aumentar as vendas. A gente é esperado que melhore, mas infelizmente, isso está caindo as vendas. Infelizmente, promoções, a gente faz bastante promoções. Às vezes, ajuda um pouco, mas não é o esperado. Pedro é presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim, que conta hoje com mais de 600 associados. Ele afirma que o órgão está atento ao comportamento do mercado e tem realizado várias ações para driblar a crise. Vários tipos de serviços, várias modalidades para que o nosso associado possa crescer. Aproveitar o momento de crise como um momento de criação, realização. E se a economia vai mal, o empresário precisa ter criatividade e buscar alternativas para tocar o negócio. É o que faz o Newton, dono de uma loja de material de construção. O que a gente faz é procurar as tendências, sair fora, procurar outras tendências de outros estados, dos grandes centros, trazer as novidades para Cachoeiro, para a gente superar isso daí, conseguir aumentar as nossas vendas, porque cruzar o braço na crise, aí a crise chega mais rápido. Bem, essas foram as notícias de hoje. Voltamos à vitória com você, Adriana. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Roberta. Boa noite e até amanhã para você também. A seguir, os gols do final de semana pelos campeonatos estaduais. O Araníus volta já. E aí E aí O administrador Gustavo Vieira Tomou posse hoje como presidente Da Federação de Futebol aqui do estado Ele conversou com a repórter Francine Leite E disse que uma de suas prioridades É colocar um clube capixaba Na Série C do Campeonato Brasileiro Existem várias ações que tem que ser feitas Para o fortalecimento do futebol capixaba Mas como meta Não da federação, não somente dos clubes Mas de todo o futebol como um todo Nós temos que acender A Série C, sair da incômoda Da situação da Série D, hoje nós temos somente Um representante na Série D Nós temos que avançar e ir para a Série C Acho que é o objetivo como um todo Não do Gustavo presidente, não da diretoria da federação Mas do futebol capixaba como um todo É acender a Série C O que precisa ser feito para que isso aconteça? Angariar recurso Angariar recurso Para estar injetando Os nossos representantes de competições nacionais O principal problema do futebol capixaba Certamente é a questão financeira Falta de capacidade De investimento por parte dos nossos clubes Então a gente tem que recuperar Os nossos clubes O futebol somente é forte Com um clube forte Existe a chance ainda De o Cleber Andrade ser usado no capixabão? Não, chance existe Claro que existe Desde que o governo do estado Viabilize no mínimo Os quatro laudos exigidos por lei Tendo esses quatro laudos Imediatamente a federação irá solicitar o estádio Como que foi feito então O jogo da seleção olímpica aqui? A federação através da CBF Conseguiu custear todas as despesas necessárias Para a viabilização dos quatro laudos Então ficou algo em torno de 240 mil reais Valor que a gente não tem em orçamento hoje Como que vai ser feita essa mudança? Que você pretende fazer na sua gestão? Será uma gestão compartilhada Uma gestão que nós iremos ouvir todos os atores Iremos ouvir a imprensa Iremos ouvir os clubes Ver quais são as suas principais demandas E daí então traçar um plano de ação A partir da próxima semana Vou estar reunido com minha diretoria Fazer uma reunião prévia de diretoria E a partir da terceira semana Sem ser semana que vem a outra Eu vou começar a ter reuniões específicas Com os diferentes atores Com os clubes, com as ligas Com a própria imprensa Para saber o que eles esperam do nosso mandato E ainda falando de futebol Os campeonatos estaduais entraram na reta final neste domingo Os gols pelo Brasil você vê agora Nos comentários de Flávio Simões Boa noite, boa noite Adriana Boa noite a todos Olha Adriana, nós tivemos um final de semana De fortes emoções, viu? Pelas primeiras partidas das finais Dos campeonatos regionais Por esse Brasil afora Em Belo Horizonte O Galo ficou no empate com a Caldense Mesmo sem gols Tivemos um jogo bem equilibrado Com lances pra lá de interessantes Para as duas equipes O que demonstrou aí, Adriana Um equilíbrio muito grande E o que mostra que não existe favorito Na briga pelo título mineiro Se por um lado temos a tradição do Atlético Por outro temos a garra da Caldense E ainda o fato de o segundo jogo Ser disputado em Varginha Uma cidade 160 quilômetros distante De Poços de Calda Em São Paulo O Palmeiras saiu na frente Mas o jogo não foi tão bom assim O time chegou a perder um pênalti Mas saiu de campo com o placar de 1 a 0 E no Rio Deu Vasco da Gama Botafogo criou excelentes oportunidades Chegou a botar bola na trave Mas no finalzinho O Vasco foi lá e fez 1 a 0 Nós vamos ver agora os gols que marcaram essas semifinais Começando com Vasco e Botafogo E quando os homenageados do dia Pareciam que não seriam vazados Rafael Silva Deu um presente de grego a Renan E decretou a vitória do Vasco O Palmeiras fez valer seu mando de campo E a grande jogada pela direita Com o cruzamento de Lucas Terminou na conclusão perfeita de Leandro Pereira E a Caldense jogou de igual para igual com o Atlético Que poderia ter tido mais problemas Se não saísse logo para o ataque Carlos perdeu um gol cara a cara com Rodrigo Viana Os dois lados arriscaram chutes de longa distância Era uma boa alternativa Diante das defesas fechadas Teve torcedor que até passou mal nas arquibancadas O placar de 0 a 0 Resumiu o equilíbrio da partida É isso aí Adriana Para você uma boa noite Uma boa noite a todos que nos assistem Obrigada Flávio Bom Hora News Espírito Santo termina aqui Mais notícias você acompanha no nosso portal Simnoticias.com.br Boa noite um bom começo de semana Você Record News A Líder em Notícias A Líder em Notícias